Oi bruxinhas e bruxinhas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tribruxo. Eu me chamo Micaela Teófilo e hoje, pessoal, vou mostrar pra vocês página a página deste livro maravilhoso que é Harry Potter e a Pedra Filosofal ilustrado por Mina Lima. Bora pro vídeo? Roda a vinheta! Bom, pessoal, aqui tá a capa do livro e ele é lindo, tem esses detalhes em dourado. Aqui vem, né, design e ilustrações por Mina Lima. A lateral também, super, super bonito. E atrás ele é todo vermelhinho, com esses tons mais escuros de vermelho. Pessoal, nem tirei aqui no meio, vocês vão perceber. Tem umas folhinhas pra proteger as ilustrações e eu nem tirei. Fiquei morrendo de dó. Então, aqui tem, né, eu vou passar um pouco rápido, mas vejam que as ilustrações já começam, né? O menino que sobreviveu. Aqui tem o Hagrid, o Dumbledore e a Minervo. O Harry é aqui. Olha que coisa mais linda desse universo, gente. Aqui os Dursley. O desiluminador. Pessoal, como o livro é muito grande, eu vou passar rápido, mas vou dar um foco aqui nesses detalhes, tá? Vejam que tem aqui uns protetores pra proteger mesmo as ilustrações. E esses, não pop-ups, né, mas essas ilustrações que se mexem. Olha isso, gente, que lindo. E eu não vou tirar porque eu tô com dó. Tô com medo de estragar. O cuidado que eles tiveram pra proteger esse livro é incrível. Olha isso. E pessoal, no passado, né, quando eu li os primeiros livros, foi aquele tradicionalzão mesmo. Que não tem nenhuma ilustração. Imagina, né, se quando tivesse saído, tivesse essas... Olha isso que lindo, gente. Se tivesse essas ilustrações aqui. Na sorte das crianças aí, de quem tá lendo agora. E tem a oportunidade de conhecer, né, essas ilustrações. Conseguem, por mais que a J.K. Rowley mostre bastante, né, no descritivo, a gente consegue imaginar realmente como que... Como que são as coisas, né? Apesar de ser bem mágico, assim. Mas a gente, lendo o tradicional, já consegue imaginar, imagina assim. Como essas imagens são realmente, nossa, lindas. Veja que cada página tem os detalhes. Aqui tem mais, olha. Aqui é o... Olha isso aqui, gente. É a cartinha com a listinha de uniforme, livros e outros equipamentos. E a carta realmente enviada pro Harry Potter. Quando ele foi pra Hogwarts. Veja que tem até esse papel de seda, né, nossa. Os pop-ups que são mais altos, eles usam aquele papel mais durinho. Tem aqui, ó, exemplos das cartas. Super legal. Não em forma de texto, né? Parece uma cartinha mesmo. Olha o rabinho do... Do Duda. O Hagrid e o Harry, que quando dormiram na cabana. Que se não, aparece nos filmes. Aqui já entra no beco diagonal. Gente, vocês vão ver. Olha isso, que lindinho. O trem, né? Porque eles chegaram lá de trem. Trem, ô metrô? Foi trem? Olha isso, gente. Deixa eu tirar aqui esse protetor. Olha o beco diagonal. Vou mostrar aqui de um lado. Olha as lojas, né? Loja de quadribol, enfim. O Green Gotts aqui no meio. Olha isso. É de se apaixonar por um livro desse. Olha isso. Aqui já é o Green Gotts, né? Toda a grana ali do Harry. Olha isso, gente. Que lindo. Cara. Sério, eu tô apaixonada nesse livro. E já tô louca pelo segundo, pela Câmara Secreta. Mas, ainda não tem a versão em português. Então, vamos aguardar porque eu quero sim a versão em português. Se um dia eu tiver filho, filha, eu quero que eles leiam isso daqui. Porque é muito bonitinho, né? A plataforma. E aqui já é dentro do Expresso de Hogwarts. Aqui, ó. O Perebas. Olha que lindo, gente. Aqui foi quando o Harry comprou todos os doces lá no Expresso de Hogwarts. Já conheci o Rony. A Hermione. Draco, né? Chegando em Hogwarts. Aqui, gente. Tem o Hagrid. Olha aqui os barquinhos, gente. Que fofo. Enfim, cada página, a parte ali, né? Do chapéu seletor, quando eles chegam em Hogwarts, a Minerva. Em cada página. Olha essa página aqui dos fantasmas. Super legal. Aqui tem aquela... Aquele cântico, né? Que o chapéu seletor faz. Aqui também um chapéu. É bem diferente do que... Algumas imagens, né? Diferente do que a gente enxerga ali nos... Nos filmes mesmo. Porque tem uns de desenho. Isso aqui é muito legal, gente. Olha isso aqui. Olha o olho... Do quadro da mulher gorda. Gente. É incrível. Sério. E aí também tem a proteção atrás. Olha isso. E olha isso aqui que legal, gente. Propriedade da Grifinória Hogwarts. Atrás do quadro. Vejam o que é o desenho atrás do quadro. Aqui é a sala comunal. E aí a gente entra no mestre das poções. Olha isso. Aqui também tem um recadinho. Uma cartinha. Olha o Snape. Mostra o livro. Olha isso aqui, gente. É super, super legal. Aqui, ó. Onde aparece o assalto em Goingotes. O duelo da meia-noite. Aqui tem mais um. Ó. A gente consegue ver Hogwarts por dentro. O duelo da meia-noite. Ó. O quadro de voo através dos séculos. Muito legal. Lembrou aqui. O primeiro voo de vassoura do Harry, né? Quando o Malfoy pegou o lembral. Ó. Aqui a gente já tem o... Poltergeist Pirraça. Vejam que são poucas as páginas que não tem muitos detalhes, né? A maioria tem o fofo. Ó. No Dia das Bruxas. É muito, muito, muito bonitinho, gente. Vou passar mais rápido aqui, onde não tem tantas ilustrações. O trasgo, né? No banheiro. O quadribol. Olha que legal. Tem bastante figuras do Hagrid aqui. Aqui é um binóculo, né? Que eles estão enxergando a partida. Aqui já é na cabana do Hagrid. O espelho de Ugesed. Aqui já é na caminha. Os presentes, né? Olha isso aqui, que legal, gente. Vocês repararam que aqui são as mesas vazias. E aqui é a mesa bem cheia, já com as árvores de Natal. Super legal. Aqui, quando o Harry vê toda a família dele no espelho. Nicolás Flamel. Aqui é a cartinha do Ovo Dombra, né? Sapo de chocolate. Norberto. É a parte do dragão, né? Do Hagrid. Olha ele aí, gente. Que bonitinho. Quando a Minerva pegou aqui o Draco, os meninos, né? A floresta proibida, o castigo deles. Bem legal. Olha isso, gente. Quando eles encontram aqui o unicórnio. O Criwell, né? Com o Lord Voldemort aqui. Aqui já nossa pão. Olha o tamanho do livro, galera. É grande. Fala sério. Mas eu acho que com as ilustrações aí, a pessoa que não gosta tanto de ler, começa a gostar. O disco do diabo. Aquele desafio das chaves aladas. Vamos ver o que tem mais aqui. Olha que legal. É um pop-up mesmo das peças de xadrez. Ai, gente. Nem tô colocando mais. Aqui quando eles encontram o traslo já derrotado. Aqui o desafio das poções. Pra quem não leu, não sabe o que significa isso e isso. Aqui é quando ele encontra já o Criwell. Com mais um. Deixa eu lembrar. Aqui é assim, gente, ó. Olha lá, ó. Quando ele começa a tirar o turbante. E aí aparece os olhos ali de Lord Voldemort. Aqui é quando ele já voltou. Tá na luz com o talar. Doces. Aqui é o final quando a Grifinória passa ali, né? A Sonserina. Aí fala sobre a autora, sobre as ilustrações, sobre os cimentos. E acabou. E olha o tamanho disso daqui, gente. Mas é lindo. E aí, pessoal? Não é a coisa mais perfeita do mundo esse livro, gente? Lindo, lindo, lindo demais. Todos esses destacáveis. E eu já tô louca de curiosidade pra ver a Câmara Secreta, que vai lançar só em outubro, pessoal. Enquanto isso, a gente fica aqui na expectativa, né? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscrevam no canal. Eu fico por aqui. Até a próxima. Um beijo e tchau, tchau.